Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, pedir o trade link, e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, porra, e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde, e quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Tudo dessa caixa para ver se ela vai compensar ou não. Eu, cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante. Se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro, se dei facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui. Já começamos bem. Ah, quase pagou. Tivemos um pouquinho de azar aí no valor dela, a vida de trânsito de guerra, eu acho. Mas já não foi tão ruim não, cara. Perdemos ali 50 centavos. Tá. O Isaac pode vir até 8 dólares, e essa magsad eu não conheço. 1,40, beleza, deu ruim. Mano, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela, e temos que ter mais do que 125 no final para ter um profit. Eu espero que dê um profit bom para a gente. É, super nova, não, nenhuma decida aí paga, eu acho, cara. 21, 72, beleza, pagou sim. Vamos abrir 4 vezes dela. Vamos ver. Alpefobos, 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 5, praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1, não, 2, profit, 3. Tá, prejuízo. E 4 em modo lento. Então, não tá dando tão legal, mas também não tá dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil, Cerberus, que é caro. É, desolate, M4. É, mano, dessa daqui, da Cooper, pra frente é muito bom. A Orbital também, normalmente, vem bastante nessa caixa. Deve muito inscrito dropar ela. A Fobos vem bastante, porque a Fobos não é um profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a desolate e a Orbital, sempre dá bom. E essa alta aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 2, 5, beleza, tamo nisso. Tamo perdendo 1 dólar, ganhando 2, perde 1, ganha 1. Perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui, até agora nada é tão ruim. Nada é tão alarmante. Hoje tá vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac tá vindo num preço bem ruim. Podia vir pra gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a 5-7 Cooper Galaxy veio, ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha, beleza. 4,84, mais um prejuízo. Ó, não tá tão bom. Porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólar toda abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, pra salvar nesse valor, mas... Queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante. A Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólar. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dólinho ali e sair com uma Decimator de 11, tá ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso aqui. É isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte pra tentar de primeira dropar uma skin boa que, às vezes, tem que abrir várias dela pra dropar alguma coisa legal. Que é isso, o cara dropou uma All in Alp, velho. Isso é surtudo, hein. É um coach da vida. Mano, flashback... 6 e 11. Tá, perdemos 50 centavos. Pegaram as rircas que eu falei, que é uma M4 bem carinha, bem antiga. E eu acho bem estranha. Tá, mano, a Orbital que vem normalmente é desolente, não veio uma vez hoje. Será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui. Beleza, quase pagou. Prejuízo. 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 Tá, deu ruim. Vamos abrir uma. Uma vez não tá dando bom, hein, cara. O negócio é quatro vezes mesmo, cara. 4 e 1 flashback. Vamos abrir duas. 4 e 1 flashback. Dual Beretta's Moon Libra. 156, 3. Beleza. Deu Profit. Só que, mano, não veio nenhum mesquinho com Profit bom Além desse Mator, cara Eu tô com medo de a gente ter perdido uma grana boa aí, hein, cara E olha que eu gosto bastante dessa caixa Olha, veio outra desse Mator Eu gosto bastante dessa caixa, dificilmente ela dá ruim, velho Só que hoje ela não tá dando muito legal Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein Vamos ver Super Galaxie É, não deu bom essa daqui também, não Ele é a metade Mano, podia vir pra gente Uma Gloctus daqui, uma Desolate, né Uma Simov Veio uma Desolate Demorou, mas veio E veio uma de 9 dólares, 3, beleza Uma veteranos de guerra ali Beleza, não é tão legal, mas também não tá ruim, não Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas E, mano A gente abriu 125 dólares E estamos saindo daqui com Exatamente 118 Perdemos 7 dólares Não foi tão ruim se você compensar Que tem a questão do bônus aí Pra dar uma ajuda Se quer o bônus É 35% do código amigo Mais 25% do nick Então a gente estaria no Profit No total O problema são as 15 repetidas Que você pode acabar tendo prejuízo aí Se você não quiser tirar todas elas Ó, tivemos um Profit aqui no contrato Mas, mano Em questão de abertura Essa caixa é muito boa É uma caixa bem constante Nunca dá um prejuízo muito grande Não sei quando vem essa 5x7 aqui, né Que aí sim é um prejuízo grande De resto, cara É uma caixa bem interessante Recomendo quem quer abrir ela aí Depositou um pouquinho Quer arriscar É uma caixa legal Vai que você abre uma aí Droga uma dola de space, cara Já sai naquele Profit tão maroto Já rápido e fácil Beleza E é aquilo Questão de sorte Mas é uma caixinha legal Vamos terminar mais um contratinho de centavos aqui Só pra gente Não deixar esse 5x7 no inventário 3 dolinho 6 dolinho Estamos profitando em quase Ó, estamos recuperando aí Que a gente perdeu ali Vamos ver se tem mais 5x7 aqui Pra gente fazer mais um contrato 2, 2, 1, 1, 1, 1 E último contratinho Ué Tinha criticado em alguma coisa Aqui, ó Último contratinho de 2, 56 E veio pra gente 71 Beleza Perdemos um pouquinho Então a gente saiu aqui com 120 Esperamos um pouco Bem top E aí E aí E aí